E o Sampaoli foi convencido a ficar no Flamengo, a diretoria demitiu o Pablo Fernandes, preparador físico, depois de ter dado um soco na cara do Pedro, mas o Sampaoli que ia sair foi convencido a ficar, a diretoria convenceu a ele dizendo, olha, foi uma atitude de um profissional da sua comissão técnica que você não controla e uma atitude como essa, ela não pode acontecer, não tem ambiente para as coisas a continuarem e você não tem culpa, o trabalho está começando a dar resultado, o time está começando a jogar bem, está entendendo as suas ideias e aí o Sampaoli foi convencido a realmente ficar no Flamengo. Você deve estar se perguntando, tá, como é que fica preparador físico? Nesse momento abre-se uma vaga para preparador físico no Flamengo, mas o Flamengo não vai escolher, quem vai escolher será o Sampaoli. E uma outra pergunta que deve estar, tá, e o filho do Pablo Fernandes, o que vai acontecer? O filho do Pablo Fernandes continua na comissão técnica de Sampaoli, vai continuar trabalhando normalmente, gente, esse anúncio deve ser feito a partir da segunda-feira, que é um dia útil, domingo, fim de semana, não dá para falar sobre isso, mas essa foi a decisão entre diretoria do Flamengo e Sampaoli. O trabalho vai continuar, se ele vai estremecer ou não, a gente vai descobrir nos próximos capítulos. E sobre o Pedro, a diretoria não falou ainda com ele, mas durante a semana terá uma conversa, até porque ele se recusou a fazer o aquecimento quando o Flamengo ainda tinha uma substituição. Claro que ele agiu errado o Pedro, mas nada justifica um soco. Vamos ver se esse trabalho do Sampaoli vai dar bons frutos ainda, ou se isso vai estremecer a relação.